Escola de Deus Escola de Deus Escola de Deus Não dá, não dá Pare de ter medo De se esconder de você, por favor Chega de segredo Abre a cortina que você fechou Pense bem por quê Às vezes pode ser tarde demais Quando alguém não quer ver O mais bonito ficou pra lá É pra valer você me olhando de lá Eu sem poder te tocar Cortina de vidro não dá, não dá É pra valer eu te olhando de cá Você sem poder me alcançar Cortina de vidro não dá, não dá Pare de ter medo De se esconder de você, por favor Chega de segredo Abre a cortina que você fechou Pense bem por quê Às vezes pode ser tarde demais Quando alguém não quer ver O mais bonito ficou pra lá É pra valer você me olhando de lá Eu sem poder te tocar Cortina de vidro não dá, não dá É pra valer eu te olhando de cá Você sem poder me alcançar Cortina de vidro não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá